Novos vereadores, outro assunto que nos preocupa e tenho certeza que a hora que eu tratar aqui é unânime a posição, se aproxima eleições e deve vir o pessoal fazer campanha aqui, eu acho, de avião. Porque se eles vierem pela BR-476, eles vão correr o risco de não chegar ou morrer na estrada. BR-476, menos de 100 quilômetros entre União da Vitória e São Mateus, é o trecho da rodovia que mais mata no Paraná. E se fica, ano após ano, a cada 10, 20 anos, sempre no sistema de remendo. Tem trechos que nós rodamos quilômetros e não vê um sinal de uma faixa pintada. Está chegando o período frio, entre outubro e inverno, a neblina é forte e existente diariamente entre União da Vitória e São Mateus, aonde qualquer um dos senhores e das senhoras que estão nessa Casa de Leis sabem que a noite, neste trecho, é um risco permanente e que é o trecho mais temido por qualquer um de nós ao dirigirmos. E vem o período eleitoral, novamente, deputado de todos os partidos e que representam a todos nós aqui. Não escapa um dessa Casa de Leis que possa dizer, levantar a mão e dizer, não, meu deputado está lutando para melhorar a situação da 476, ou enfim. Não tem. Porque passou-se anos de mandatos e, novamente, a 476 continua igual. Quem de nós já não perdeu um parente, um amigo, um conhecido, nesse trecho, e teme perder mais, até a própria vida, nas viagens que nós fazemos a serviço, no dia a dia ou numa viagem para a família. Quero que um aqui ouse dizer que não teme pela sua segurança nesse trecho da BR. Duvido. E mesmo dos que estão nos ouvindo na noite de hoje. Qualquer um, esse trecho, passa, se torna um cristão fervoroso, pastora. Porque se obriga a orar, a rezar nesse trecho, pela incompetência dos nossos políticos e nossos deputados federais e senadores, que agora, senador no Paraná, só tem para trabalhar contra. Porque eu nunca vi um benefício, me citem um aqui, um benefício que um dos senadores nossos do Paraná trouxe para a região sul, para os nossos 12 municípios aqui. Portanto, eu acho que nós temos que pensar muito bem, ao abraçar o nome de um candidato ao Senado, ou deputado federal, ou estadual, nessa eleição. Analisar, pedir o histórico. Porque de papo, galinha tem, peru tem, e nós temos ouvido aqui, todo dia, histórias e entrevistas e promessas e promessas, e realidade é igual, sempre. O abandono da 476, matando, matando e matando nossa população da região e dos que passam por aqui. É o trecho demido por qualquer brasileiro que atravessar nesse trecho, principalmente os desavisados, que às vezes viajam e acham que está bom, porque vem certos trechos de estradas razoáveis. E aqui é muito perigoso. Portanto, eu acho que temos que nos somar. E quem sabe agora, que está chegando o período político, fazer uma paralisação nessa BR, mobilizar a imprensa paranaense, nacional, e chamar a atenção. Porque é tão simples. Fazem que no dia de hoje manifestam qualquer coisa. E eu acho que nós temos que retomar a IACAMSUL, a Associação dos Prefeitos também, tomar uma medida, parar de passar a mão na cabeça. E isso, senão, não vai mudar. Portanto, fazer esse registro, é minha indignação por ver, cada poucos dias, vidro que se perde nesse trecho. Nem de tudo é ruim, mas é necessário ser registro. Preciso também registrar aqui, e parabenizar a cidade de Nova Vitória, os munícipes, a Prefeitura Municipal, e a todos que se envolvem nos festejos, e a organização, para que essa semana, festejos do município de Nova Vitória, transcorresse da melhor forma possível. Inclusive, no dia de ontem, participei de uma prova de cárter, onde o Cárter Clube de Nova Vitória, esteve realizando mais uma prova, envolvendo as nossas crianças, lá nós vimos, o presidente esteve lá conosco também, lá nós vimos, desde crianças de 10 aninhos competindo, há senhores de 70 anos de idade, participando das competições, de uma forma saudável, com suas famílias, participando lá. Então, parabenizar ao Cárter Clube de Nova Vitória, e, em nome do Nelson, que ele é uma pessoa que sempre sonhou por aquilo, saudar a toda a diretoria e todos os colaboradores que fizeram com que o dia de ontem fosse uma maravilha, mesmo com o tempo ruim, mas com garra, onde nós vimos aí a possibilidade de estar surgindo pilotos de um talento fantástico. Eu vi uma criança lá, com aproximadamente 10 anos, tirando o primeiro lugar, competindo com gente de 60 anos, 50, 40, 30. Mostra que o talento nasce com as pessoas, mas precisa de um espaço para que ele possa mostrar a sua capacidade, e ontem nós pudemos verificar, na tarde de ontem. Também, aqui, destacar a noite de artes, que eu participei da abertura, realizada pela Secretaria de Cultura, e aqui destacar o trabalho do nosso vice-prefeito Bachir, na estação, ocorrido na sexta-feira à noite, que foi um sucesso. Mais de 60 obras ali sendo expostas, onde a população pode visitar, do meio-dia às seis da tarde, e vale a pena visitar os talentos. Aqui está o nosso amigo Ricardo Sommer, que trabalha na parte da cultura, e lá sempre junto. E vimos o destaque para todos os níveis da arte, podendo expor os seus quadros, as suas pinturas, podendo lá mostrar também os seus talentos. Portanto, um destaque também a essa exposição de artes. E, da mesma forma, destacar esses 128 anos de União da Vitória, aonde? Amanhã, esperamos que no aeroporto de São Cristóvão, lá, a partir das 15 horas, com a vinda do nosso governador Beto Richa, com o chefe da Casa Civil, o deputado Rossoni, e do nosso deputado Alexandre Cury, que foram baluartes, que trabalharam, lutaram muito para que esse momento fosse vivenciado no dia da manhã, que é a assinatura da Ordem de Serviço. Nós sabemos que essa história é discutida, solicitada, há mais de 30 anos. O que eu acompanho diretamente da política, há mais de 25 anos, sendo reivindicada, e que por três vezes parou no quase. E agora esperamos. Eu sei que tem um colega nosso aí, sentado, olhando com o ar do vidro de São Tomé. Eu tenho horas que também comece a pensar, mas temos que pensar à frente e acreditar nessa equipe, que dessa vez sai, porque há muitos interesses por trás do desenvolvimento, para que a União da Vitória se desenvolva, cresça, e realmente se destaque com esse acesso, e principalmente a grande impulso que vai dar a nossa cidade de União da Vitória. Então, convidado a todos a participar, a prestigiar esse momento importante de União da Vitória. Muito obrigado. União da Vitória. União da Vitória. União da Vitória. União da Vitória. Amém.